Meia xícara de açúcar, eu estou colocando açúcar cristal, eu acho melhor a cristal e um copo de 200 ml de água, bem gelado, eu coloquei dentro do congelador e o açúcar também, eu coloquei dentro do congelador para ficar bem gelado e uma colher de sopa cheia de emulsificante você encontra emulsificante em lojas de produtos naturais, é facílimo e baratinho e rende muito o pote que vem, pode ser de qualquer marca que você quiser vamos bater quando você começar a bater o chantilly, coloca na velocidade mínima e depois você vai aumentando a velocidade, agora é só aumentar a velocidade e está batendo a 5 minutos olha bem, olha como ele fica esse é o chantilly mais barato do mundo, olha bem, fica bem firme é um recurso que você tem para fazer rápido quando você não tem creme de leite você não tem leite condensado em casa e quer confeitar um bolinho rápido tá aí, então você vai precisar apenas de 100 gramas de açúcar uma colher de emulsificante, uma colher de sopa bem cheia e 200 ml de água, facílimo e você pode colocar corante comestível também, tá bom? se você tiver corante comestível em casa, pode colocar a cor que você quiser uma branquinha assim também já fica muito bonita vou colocar em uma vasilha agora para você ver melhor como é que fica a sua aparência para você ver melhor como é que fica a sua aparência para você ver melhor como é que fica a sua aparência